Apera no fumo Apera no fumo E as meninas se queimando No fogo da paixão Apera no fumo Apera no fumo Eu também tô me queimando E no amor desta mulher Eu quero ela, ela não me quer Vou queimar meu coração Vou virar o cabão Se ela não me quer Apera no fumo 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 Eu também tô me queimando, pelo amor desta mulher Eu quero ela, ela não me quer Vou queimar meu coração, vou virar carvão Se ela não me quiser, nós vamos se queimar no fogo da paixão Se ela não me quiser, nós vamos se queimar no fogo da paixão